Roda Gigante, dirigido por Woody Allen, protagonizado por Kate Winslet Linda, Kate Winslet, sou fã demais Com também Jim Belushi, Justin Timberlake e Juno Temple A sinopse de Roda Gigante, explicando rapidinho, é um triângulo amoroso Dentro de mais uma cidade que Woody Allen vai se propor a explorar Não necessariamente é uma cidade, porque ele está voltando para Nova York Porém, Coney Allen é tão longe assim do centro de Nova York que parece mesmo outra cidade Então Coney Allen é uma ilha que fica aqui um pouquinho mais abaixo de Nova York Pertinho do Brooklyn, abaixo de Manhattan, melhor dizendo Pertinho do Brooklyn aqui, que fica um pouquinho à direita, um pouquinho abaixo e tal Ele vai em 1950, que foi o auge de Coney Allen E tenta explorar essa região, baseando-se nesse triângulo amoroso O triângulo amoroso da Kate Winslet com o Justin Timberlake e a personagem da Juno Temple Dizendo os nomes, a Jeannie, a Carolina e o Humpty Humpty não, o Mickey O Humpty é o marido da Kate Winslet, que aí no caso está sendo corneado Eu gosto desse filme, eu gosto primeiro porque é a volta do Woody Allen para uma pegada bem mais dramática Por mais que o Café Society tenha assim esse drama Mas esse filme me parece mais um Woody Allen de meio de carreira Não gosto da opção dele escolher em 1950, apesar de não ver essa história se passando em outro tempo Mas ele não conseguiu me mostrar Coney Allen, como geralmente mostra as outras cidades que trabalha Como Paris e por aí vai, e acabou tendo que ficar muito no fundo verde Porque como é Coney Island, como é uma praia praticamente, não tinha como fazer um negócio gigante Então pra não fazer esse negócio gigante, essa reconstrução gigante de Coney Allen Ele acaba tendo que colocar muito fundo verde Não gosto disso, porém, todo o resto me agrada A escolha de poucos personagens, coisa que ele já faz comumente Aqui a gente tem a esposa e o filho, o marido e a filha e tem o Justin Ciberlake São cinco personagens importantes Sendo que o filho dela é comumente esquecido na trama De propósito, veja, o Woody Allen não esquece os personagens, tá? Ele simplesmente não esquece, ele trabalha todos os personagens que estão lá na trama Mas esse menino é direto esquecido porque é justamente esse o assunto que quer ser passado Que as pessoas se focam, as pessoas em suas hipocrisias Se focam em problemas menores Achando que realmente são aquele, esse ou outro problema que tem que ser resolvido E o problema do menino, que era realmente o importante ali, acaba não tendo a atenção devida E o menino é um incendiário, fica colocando fogo em tudo Então, é... por isso que ele é o que dá trama, é o que tá mais fora Gosto também do Jim Belushi de volta, porém, com monólogos ele não funciona bem Ao contrário da Kate Winslet, que, infelizmente, por conta do histórico aí do diálogo Com assédio, com pedofilia, com não sei o que, nada provado Então, não estou julgando aqui o cara, não sou juiz de ninguém, tá? Mas, é muito provável que esse filme não consiga figurar no Oscar Porém, a Kate Winslet merecia, são monólogos difíceis, que... é... Kate... Kate, não, né? Textos muito longos, e é um filme que, sem ela, dificilmente funcionaria tão bem quanto funciona O Justin Timberlake, atuando sozinho, manda bem, principalmente quando ele é o narrador da história E o filme utiliza uma metalinguagem pra essa narração e pro teatro, que eu explico já Quando tá em cena com outros, aí ele mostra que não é tão bom assim Coisa que já dá pra observar no rede social Como, por exemplo, a câmera é extremamente fluida, com absolutamente todos os atores Menos o Justin Timberlake Como o Woody Allen escolhe uma pegada bem teatral Ele mantém a câmera parada E deixa com que os atores entram e saiam do quadro E ele só busca os atores quando vai iniciar um outro plano dentro daquela mesma cena Dando como exemplo, imagine que esse daqui é um ator e esse daqui é outro ator E que esse microfone aqui é um também outro ator Então a câmera tá fechada nesses daqui Só que esses caras não precisam ter um corte pra vir pra essa cena Caso queira continuar dentro do mesmo cenário Não! Ele pega a câmera, passa por entre os dois, faz um novo enquadramento, volta, se mantém aqui Ou os personagens saem e voltam se enquadrando novamente Mas com o Justin não consegue fazer isso Então, o roteiro, como eu tava falando, ele é uma metalinguagem de uma peça O personagem do Justin Belake, o Mickey Ele tá todo tempo lendo tragédias gregas E peças de investigação E histórias de romantismo É legal porque ele é um ex-militar Então ele veio da guerra na Europa, né? Que é a Segunda Guerra Mundial A galera que veio da Europa trouxe o romantismo Que é a leitura, que é o amor melancólico, que é o amor apaixonado Que é a traição às avessas, a traição escondida, o romantismo italiano e esse negócio todo Ele acaba trazendo isso e isso vem pra história Coisa que acaba permeando o ocidente, principalmente os Estados Unidos, na década de 50 60, 70 e por aí vai E esse filme se passa justamente em 50 Então como ele traz isso, esse melodrama Que é colocado na personagem da Kate Winslet, uma ex-atriz de teatro O filme vai exatamente todo nisso Tem o abre do teatro, tem a entrada de personagem do teatro, tem a narração do teatro E a narração também que some durante o filme Quando o narrador entra dentro da história De fato entra na história em si E por aí vai No final o filme mesmo grita, né? Vamos, faça disso daqui uma tragédia grega Eu não vou dizer o desfecho, mas é o filme se comunicando, é o filme explicando Gritando, Woody Allen dizendo que esse, essa é uma das pegadas do filme Tecnicamente falando, a luz de Woody Allen sempre é um personagem Sempre é um show à parte, aqui não foi diferente Ele gosta de trabalhar muito o amarelo, o preto da penumbra E, obviamente, a iluminação lateral aqui Ele trouxe tudo isso porque é um filme de época Porém, ele exagerou, no bom sentido, porque trouxe cores Coisa que tá sendo muito recente agora, que é a utilização de cores diferentes, né? Então, o vermelho, o azul, por conta até da iluminação LED e tudo mais Então ele traz isso, uma vez que eles estão em Coney Island Coney Island é uma roda gigante, é um parque grande, é quase como uma cidade-parque Então essas luzes dos parques ficam incidindo nos atores Por isso que a luz da cena fica todo o tempo mudando Verde, vermelho, amarelo, verde com vermelho, mudando, aí azul e tudo mais Eu acho isso lindo, fazendo com que a gente não esqueça Que por mais que esteja numa locação feita, produzida, pequenininha Faz com que a gente não esqueça que estamos no parque Assim como o som do filme, sempre dando aqueles tiros de... Aquelas quermestes de parque E sempre com o som de gente gritando, o menino gritando e por aí vai E o conceito, que é o nome dele, sem roda gigante O motivo é muito óbvio, mas eu teria que dar spoiler pra dizer o motivo inteiro Vou dizer o motivo só pela metade Roda gigante o que que é, gente? É um negócio que gira, vai numa ascendente e depois você vai numa descendente Então se você aplicar o conceito de roda gigante pra personagem da Kate Winslet Tá aí o motivo do nome do filme E lembrando, roda gigante sai de um canto e volta pro mesmo canto É isso, comenta aqui embaixo, me dá suas opiniões sobre roda gigante Espero que não tenha ficado confuso em minha explicação de tudo Mas se ficou confuso, pergunta aqui embaixo que eu respondo Se gostou do vídeo já sabe dar joinha, se não, dá dislike Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!